Agora sim, rapidinho! Olha aí, tá começando hoje 7 horas da manhã. Bom dia, Priscila. Oi, Pachão. Bom dia pra você. Bom dia, gente. É rapidinho, é rapidinho. Vou até me arrumar aqui, porque a gola tá saindo pra fora aqui. É rápido, porque hoje termina 7h15. É uma versão express do Bom Dia Rio. Então vamos rápido, porque o Rio hoje retoma o calendário de vacinação contra a Covid. É, a primeira dose tava suspensa desde sexta, né, por causa da baixa nos estoques. Bora falar com o Benhur Correia. Rapidinho com o Benhur Correia. Como que fica o calendário agora, Benhur? Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fachel. Pois é, os secretários municipais de saúde tiveram uma reunião com o Ministério, né, pra tentar a liberação daquelas doses que estavam retidas. Tinham 12 milhões de doses retidas no Ministério da Saúde e conseguiram fazer isso, né. Houve uma troca na coordenação do plano de imunização, por isso que a gente teve esse probleminha na distribuição. Mas agora parece que vai fluir. Vamos dar uma olhadinha no calendário, então, como é que fica do Rio de Janeiro até sábado. Pelo menos a gente tem uma distribuição homogênea até sábado. Olha, hoje, as pessoas com 34 anos ou mais podem se vacinar, mulheres pela manhã, homens à tarde. A partir de amanhã, a gente tem mulheres com 33 anos pela manhã e a gente tem uma repescagem de 34 anos à tarde. Na sexta-feira, vão ser os homens com 33 anos pela manhã e aí uma repescagem à tarde pra quem tem 33 anos ou mais. E no sábado, a gente também vai ter uma repescagem pra 33 anos. O município do Rio de Janeiro recebeu 291 mil doses. Dessas, 81 mil são pra primeira dose e 210 pra segunda dose. E o secretário municipal de saúde, o Daniel Sorans, falou sobre essa vacinação até sábado e sobre o recebimento dessas doses pelo Ministério da Saúde. Vamos ouvir. A gente tem doses pra manter a vacinação até sábado, mas o Ministério já se comprometeu a acelerar essa distribuição e enviar as doses ainda essa semana pra que a gente tenha vacinas pra próxima semana também. Pois é, a gente tá na frente do Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, aqui na Tijuca. Movimento tranquilo, vacinação começa às 7h30 da manhã. Então, se você tiver 34 anos ou mais, vem aqui no posto se vacinar. Pode vir, tá tranquilo o movimento. Faxé, Priscila? Obrigada, Benhu. Muito obrigado. Vamos ver no telão agora os números do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A média móvel de mortes voltou a apresentar tendência de alta depois de mais de um mês. Olha aí, mais 20% subindo. É alta, 130 mortes por dia, um aumento de 20% nas últimas duas semanas. Desde o início da pandemia, 58.612 pessoas perderam a vida para a Covid no estado. E olha, Priscila, vamos falar agora de um acidente terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi três pessoas morreram ontem à noite num acidente que envolveu pelo menos quatro carros e um caminhão na Avenida Brasil. Vamos ver na reportagem. A imagem do que sobrou mostra a gravidade do acidente. Os carros ficaram completamente destruídos. Testemunhas contaram que um motorista seguia pela Avenida Brasil no sentido centro, perdeu o controle, subiu no canteiro central, derrubou um poste e atingiu pelo menos outros três carros e um caminhão que passavam no sentido Zona Oeste. O acidente foi perto da Vila Kennedy. Um grupo de pessoas ficou no meio da Avenida Brasil para ver o que tinha acontecido. Bombeiros confirmaram que três pessoas morreram no local e outras duas ficaram feridas. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Por causa do acidente, o trânsito ficou engarrafado na pista sentido Campo Grande. Técnicos da Light trocaram o poste atingido pelo carro. A empresa informou que restabeleceu a energia por volta das 11 da noite. Um homem morreu e outras duas ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu em Niterói. A PM disse que dois carros fechavam a rua Noronha Torrezão, no bairro Santa Rosa. Eles queriam assaltar os motoristas. E aí, quando os agentes do programa Niterói Presente chegaram, os suspeitos atiraram. No meio desse confronto, um dos bandidos foi baleado e outros dois foram presos. Duas pessoas, inclusive, que estavam passando ali na rua a pé na hora, acabaram sendo baleadas também. Foi uma mulher que foi socorrida e levada para o hospital e um policial civil que, infelizmente, não resistiu. E uma mulher escapou por pouco de uma tentativa de feminicídio. Isso aconteceu em Caxias. O ex-marido dela incendiou a casa. Lá dentro estava a mulher e o filho. Isso. E vamos ver na reportagem. Damião Lucas Matias de Moraes, de 28 anos, não ouviu a ex-mulher. E incendiou a casa em que ela mora com o filho do casal de dois anos, em Bariedu, que de Caxias. A criança dormia no quarto quando tudo aconteceu. Ontem, ele foi preso por tentativa de feminicídio. Para a polícia, Damião Lucas impossibilitou a defesa da vítima e usou, meio cruel, o fogo. Ele mesmo levando consigo um galão de gasolina, forçou a entrada na casa, determinou que sua esposa ficasse sentada no sofá, no momento em que lançou gasolina por toda a sala e jogou fogo sobre o sofá. Damião Lucas não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher Raiane, de 23 anos. Ela sofreu algumas queimaduras e contou que só escapou por causa da ajuda de vizinhos que viram quando a casa começou a pegar fogo. Olha, ainda bem que a criança e a mãe não sofreram mais do que tiveram esse sofrimento terrível. É um susto, né? Esse tipo de crime que, olha, eu vou te contar, nós não conseguimos contato com a defesa do acusado. Priscila, de janeiro a junho deste ano, 48 feminicídios foram registrados no Estado. São 13 a mais do que no mesmo período do ano passado. Agora vamos falar de outra ação da polícia, porque o pessoal da delegacia de Vila Isabel prendeu um homem suspeito a aplicar, sabe o quê? Golpes na internet, centenas. E aí o que ele fazia? Usava informações de outras pessoas. Ele vendia notas falsas, cartão de crédito falso e até remédio. Top, 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 top. Papel com fibra. Não eram só notas falsificadas. O bandido vendia ainda medicamentos controlados sem qualquer registro. Esses cartões de crédito também eram falsos. Jailson Ferreira da Silva, de 23 anos, foi preso ontem à tarde. Ele estava num motel. A polícia estima que, de janeiro até agora, o hacker já movimentou cerca de meio milhão de reais com os golpes. Os interessados se referiam a ele como professor. Olá, boa tarde, professor. Gostaria de saber o preço do cartão de crédito e como funciona, por favor. Todos os comentários estavam te indicando como a melhor pessoa para comprar. Tô querendo pagar o de 300 reais. Tô com dinheiro aqui já. A polícia agora quer identificar outras pessoas que fazem parte da quadrilha. A prisão de hoje foi decorrente de um trabalho de inteligência, cruzamento de dados, monitoramento extenso. Ele responderá pelos crimes de esterionato, por crimes contra a saúde pública. E as penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão. E morreu aqui no Rio o ator e dublador Orlando Drummond, aos 101 anos. Quem não conheceu, quem não conheceu, famoso pelo personagem Seu Piru, na escolinha do professor Raimundo, ele também trouxe vozes. Olha, na minha infância, as vozes do Orlando Drummond fizeram, olha, fizeram alegria, né, de muita, muita gente. É, vamos falar com o Alexandre Renderson ao vivo. Alexandre, a gente lembra, né, que o Orlando Drummond, ele tinha mais de 80 anos de carreira. Eu vou dizer que o meu personagem preferido que ele dublava era o Scooby-Doo. Eu gostava do Alf. Bom dia pra vocês, bom dia pra quem tá nos assistindo. Os estúdios foram a segunda casa de Orlando Drummond. Ator, participou de vários humorísticos aqui da casa. Dublador. Quem é que não lembra, né, da voz dele? No Scooby-Doo. Popai, Alf, o Vingador do Caverna do Dragão. Que saudade. Tempos que quem viveu, simplesmente viveu. O personagem mais marcante da carreira dele foi o Seu Piru, que curiosamente ele levou pra TV em 1957, depois de ter levado pra rádio. E há dois anos o Orlando foi homenageado pela nova geração da Escolinha do Professor Raimundo. O ator, que completaria 102 anos daqui a dois meses, deixa dois filhos, cinco netos, três deles, curiosamente também, são dubladores e quatro bisnetos. Ele recebeu homenagens de vários artistas. Vamos ouvir. Quando nós vemos que Orlando Drummond teve até os 101 anos, saúde, trabalho, energia, amores, amigos, aplausos e lucidez, nós só temos a dizer obrigado, amigo, pelo exemplo. Mas o que dizer desse homem que vai deixar esse legado e que vai ser lembrado pra sempre por todos nós, por todas as gerações que tiveram a oportunidade de conhecer o seu trabalho? Muito obrigada, Orlando Drummond. Eu convivi com ele no antigo Zorra Total e agora na Escolinha. Então, só tenho a te agradecer. Um beijo. Salva de palmas. Palmas pra Orlando Drummond. Que Deus o receba com todo amor. Eu volto com vocês. Amém. Obrigada, Alexandre. Sete horas e nove minutos. Eric Rianelli tá chamando o Globocop. Tá por onde? Bom dia. Oi Priscila, oi Fachel, bom dia pra vocês, bom dia a todos. A gente tá sobrevoando aqui, acabamos de passar por cima da Serra da Grota Funda em direção à Zona Oeste. Vamos olhar lá pra fora pra dar uma olhada no tempo? Olha só o que a gente tá encontrando por aqui. Chuva fraca nesse momento aqui, neste ponto, em Guaratiba. A gente observa nuvens carregadas em todo o céu. É difícil aqui avistar até ali, a outra parte onde já chega o oceano. E assim está o tempo em todo o Rio de Janeiro. Hoje tem previsão de chuva, tem previsão de frio. Então, guarde os... Pegue o seu guarda-chuva, coloque ali na bolsa e vai com uma roupa de frio na mochila. É com vocês. Tá bom, olha aí. Olha como é que tá o tempo. Vamos aproveitar, hein? O tempo tá curto pra nós também, sete e dez. Está fechado. Daqui a pouquinho termina o Bom Dia Rio, mas vamos com a previsão do tempo. Vamos, porque hoje é aquela virada de tempo que a gente já tinha alertado. Frente Fria tá chegando. Olha aqui no radar meteorológico que vocês estão vendo. Já tem um grande núcleo de chuva ali na Costa Verde. Já tá se aproximando da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por isso que o Eric Rianelli tá pegando essa chuva onde ele tá nesse momento. É uma chuva que vai pegar grande parte aqui da região metropolitana do Rio, da Baixada também. Pode ser uma chuva mais forte em alguns momentos, tá, gente? Eu já deixo esse alerta aqui. Vamos entender o que tá acontecendo. Vou abrir aqui o satélite pra poder mostrar pra vocês. Frente Fria tá chegando. Logo atrás dela tem uma massa de ar frio e as temperaturas vão despencar, tá? Pros próximos dias, o que que nós temos? Nós temos hoje máxima de 23. Amanhã pode ser o dia mais frio do ano, 18. A partir de sexta-feira não tem mais chuva, 20 graus. Essa chuvinha aqui de sábado, coisa pouca, deve ser na madrugada. E no domingo um tempo um pouco mais firme, 22 graus. E essa frente Fria, além de derrubar as temperaturas, ela também tá causando uma ventania. As árvores balançando lá embaixo. E teve até árvore que caiu essa madrugada já. As rajadas de até 70 quilômetros e ressaque, hein, gente? Ondas de até 4 metros. E daqui a pouco tem brasileiro disputando medalha na ginástica olímpica em Tóquio. E o Rio de Janeiro vai tá lá sendo representado pelo Caio Souza. A expectativa é grande, né? Já foi uma vitória ele passar pro individual geral e pegar final também em salto. E hoje é só ele fazer o treinamento, a competição do que ele treinou e bola pra frente. Nós estamos muito felizes, muito felizes mesmo. Acho que agora é o momento só de comemoração, só por ele estar na Olimpíada. Estar nas Olimpíadas não é pra qualquer um, não. Pra cultura da humanidade. Felizmente já tive a honra de estar aqui. Eu vim aqui pequenininho, a escola trouxe a gente num passeio na época. Olha, o sítio abriga uma coleção de mais de 3.500 espécies de plantas da nossa biodiversidade brasileira. Plantas de todo o mundo. Burlemax viveu aqui dos anos 70 até 1994, quando morreu. Aqui é um lugar lindo, que vale o passeio. As visitas nesse período de pandemia estão agendadas. É só procurar o sítio Roberto Burlemax. No G1 tem todas as informações. É com vocês, pessoal. Então tá certo, tá certo. Obrigado, Eric. Tá acabando o Bom Dia Rio. Começou, já terminou. Porque é claro que agora nós vamos abrir caminho pro Caio Souza, que tá chegando aí na Ginástica Olímpica. Boa sorte, Caio. E pra todo o Brasil, gente. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tá todo mundo de olho em Tóquio. E nas notícias do Rio de Janeiro, é claro. Logo depois da transmissão das Olimpíadas, a gente se vê no RJTal. A transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio na Globo é um oferecimento de Nivea Bell Milk, axilas macias e renovadas, abrace o cuidado. Netflix, as histórias do mundo estão aqui. Michelob Ultra, chegou a cerveja com 80% menos carboidratos. E Bradesco, abra sua conta e encare o futuro. E Bradesco, abra sua conta e encare o futuro.